Os conteúdos estudados foram materializados. Na sala de aula, as maquetes incentivam a busca por conhecer mais o que a biologia oferece. Esses alunos são da Escola Marilda Nunes, de Vila Fátima, município de Traquateua. Por meio desse projeto, o ensino se fortalece. Então, eles tendo esse protagonismo, é muito mais significante esse conhecimento para eles. E óbvio que dentro de sala de aula é importante, mas eles trabalhando, eles fazendo a pesquisa, eles sendo cientistas, eles vão ter uma gama de conhecimento mais significante para o futuro deles. São nas pesquisas realizadas que muitas coisas são descobertas, como a Citologia 1, onde envolve conhecer como ocorre a divisão celular. Eles também aprenderam os tipos de vírus, as doenças virais e a importância da ciência para a humanidade através das vacinas. O lance do projeto, para mim, é aprender mais sobre a evolução humana, sobre as células, estudar as células. Isso tudo a gente vai aprendendo e é muito importante a gente saber sobre isso, da aprendizagem. As maquetes vêm para ilustrar o que a teoria já transmitiu. Cada uma feita de acordo com o que a ciência ensina e acompanhada de uma boa explicação. Eu me sinto privilegiado, porque muitos não têm a chance de aprender. Eu tendo como aprender como funciona um organismo do espermatozódio. Querido ou não, nós estamos aprendendo como nós somos gerados, pois o espermatozódio na fecundação gera o zigoto, que somos nós. Então é muito importante conhecer como surgimos, como se modificamos, como somos gerados em si. Então eu acho muito importante aprender e passar essa mensagem para as pessoas, pois muitas das pessoas que estão lá fora, ou próprios alunos, não conhecem como surgiu. Aí assim seria uma boa forma de aprender. O trabalho na sala de aula também motivou cada um desses alunos a apresentar no pátio da escola para a comunidade aqui de Vila Fátima, em Traquateua, o projeto, que tem como objetivo expandir, além das paredes da sala de aula, o trabalho com a biologia. A gente está imensamente feliz, essa é a nossa primeira amostra dos trabalhos dos professores. Hoje é da ciência da natureza, amanhã a gente tem mais também. E a gente fica feliz por saber que eles têm também muito a demonstrar de conhecimento e está passando para a comunidade, que é isso que a gente quer. A gente quer abrir as portas para a comunidade para que tenha esse momento de interação e de troca de conhecimento entre eles. Tudo que é estudado, pesquisado e apresentado também ajuda em outras missões na vida estudantil, como a preparação para o ensino médio. Então nós, enquanto professores, nós mostramos o caminho para eles. Essa independência, esse de querer procurar o conhecimento, é isso que mostra lá na frente a importância do ensino médio, de um projeto, de vários projetos, como tem aqui na Escola Marilda Nunes. O espermatozóide é uma volta secundária. O espermatozóide é composto por três partes, a cabeça, a peça intermediária e a caula. A cabeça vem composto por o núcleo que carrega o DNA, ou seja, o corpo de citoplasma, o DNA, muito importante. E aqui é onde ficam as enzimas, que ajudam na penetração da automação.